Mensagem para um dia melhor Tem cenas e imagens que não precisam de legenda e muito menos de explicação, pois falam por si só. Falam por elas mesmas. Assim como uma bela mensagem pode nos levar a passear por lindas imagens pela mente, lembranças. Num dia desses, enquanto eu estava caminhando, com o pensamento um pouco mais alto, solto, distante da pressão dos compromissos, acabei visualizando um pai carregando seu filhinho apoiado nos ombros. Literalmente o menino estava na garupa do pai. Instantaneamente eu me reportei em pensamento para minha humilde, mas intensa infância. Andar na garupa de um verdadeiro amigo. E andar na garupa era um verdadeiro divertimento para nós, né? Que rendia saudáveis gargalhadas junto com o papai, acompanhadas de movimentos bruscos também, né? Cavalgando, mas cheios de muita segurança. Afinal, estava ali agarrado com minhas mãos na garupa do meu pai. Alguns pais não tinham tempo ou não se permitiam tais brincadeiras. Mas os irmãos mais velhos davam um jeito, quebravam o galho e a diversão era vibrante. Olhando para trás, fica a impressão de que os problemas eram leves e talvez até inexistentes. Mas não, isso sempre existiu. Problemas sempre existiram para todo mundo. Só que a visão era outra. Na verdade, a vida fluía com maior naturalidade. O respeito determinava os respectivos espaços. A honestidade servia de carteira de identidade. E a simplicidade era a nossa riqueza. É bom ter saudade da infância. Do divertido entretenimento, do contato com a natureza. Brincar descalço no barro. Da modéstia que reinava dentro e fora de casa. Meu olhar continuou voltado para aquele pai que estava carregando seu filho na garupa. A intimidade entre ambos era nítida, pois sorrisos e aquelas gargalhadas gostosas se intercalavam. Sim, a educação só é plena quando o amor permite uma larga e criativa espontaneidade. O segredo para construir a personalidade dos filhos é a presença, o afeto, o vigor, o exemplo. O desenvolvimento intelectual conta com o apoio formal da escola. É lógico, em seus diversos níveis. Porém, a educação é uma exclusividade da família. Como se diz, vem de berço. A base para todos nós. A mãe tem o privilégio de gerar e, consequentemente, ficar mais próxima dos filhos em todos os sentidos. Mas a presença do pai é de extrema importância. A prova disso se evidencia quando os filhos alcançam aquela idade adulta. Se na infância a ausência do pai foi acentuada, sem dúvida as lacunas se manifestarão de muitas maneiras. Quantos adultos inseguros existem? Agora, quantos adultos sem iniciativa? Dependentes de afeto e até de esperança por causa da pouca interação com o pai? E eu continuei ali, observando. Aquele pai continuou caminhando com seu filho na garupa. As risadas eram intercaladas com expressões de ternura. Em seguida, ele dobrou a quadra e eu continuei meu caminho. Eu recordei da importância da vida em família. Mas pensei também no dia dos pais, que é uma data tão importante, mas que quase sempre se apresenta com excessivo apelo comercial. Tudo bem, faz parte. O consumismo não pode roubar a melhor parte da festividade familiar. Nem todos podem dar presentes, mas todos podem marcar presença. Um regalo, como se diz em espanhol, é muito significativo, mas o melhor presente é aquele que rende incríveis registros. É o tempo que um pai dedica ao seu filho. Nem que sejam minutos, mas que seja com amor. As coisas materiais fazem parte da vida, sim, lógico, mas não podem substituir o afeto, as trocas diárias de afeto, a criatividade do amor. Além disso, ser pai também é juntar as mãozinhas dos filhos para elevar aos céus uma prece. A espiritualidade é fonte de muita paz e de significativas realizações. E isso se ensina. Isso também se passa de pai para filho. Ser pai é isso. Ser força. Ser base. Ser amigo. Ser companheiro. É por isso que todos precisam daquela garupa do pai para aprender que, apesar dos altos e baixos, não devemos desanimar diante dos tropeços da vida. Que esse dia dos pais seja maravilhoso para todos que ainda têm seus pais. Bom dia para você. Das roupas velhas do pai Queria que a mãe fizesse Uma mala de garupa Uma bomba Que você me desce E me desce E me desce E me desce Obrigado.